Vandalismo. Um rapaz de 22 anos foi preso na noite do último domingo, dia 11 de junho em flagrante, pichando a parede do Coreto Municipal, na Avenida Getúlio Vargas. Então, o nosso comentário hoje é sobre esse tema desagradável, por sinal, né, professor Braspaulo? Vandalismo. Como que o senhor vê esse tema? Como que você encara essa situação que é recorrente aqui em Patos de Minas e também em outras cidades brasileiras? É isso aí, Guilherme. Alegria falar com você, com a nossa audiência mais que qualificada. E é um tema que é recorrente e triste e não é de hoje. Desde que a gente se entende por gente, em algum lugar da cidade, alguém está promovendo um ato de vandalismo. Isso aí tem a ver com a nossa cultura, né? Ou melhor, a nossa falta de cultura. A nossa falta de percepção que aquilo que é de todos deveria ser cuidado por todos. Eu me lembro quantas vezes a prefeitura colocava ali, por exemplo, uma academia ao ar livre, local fundamental para que as pessoas pudessem se exercitar, para que as crianças pudessem estar ali próximas dos seus pais. E, rapidamente, o que que acontecia? Nós tínhamos as pessoas quebrando as coisas, as pessoas danificando a propriedade, as pessoas fazendo com que aquilo que custou ao imposto de todo mundo fosse detonado, tá? Por alguém que não tinha essa concepção, não tinha essa percepção do quanto foi perverso o seu ato. A palavra é essa, perversidade. Nós vimos acontecer com parquinhos, nós vimos agora acontecer e reacender essa questão do vandalismo no coreto. Quantas vezes que o bendito do homem do balaio, que representa as nossas origens, ele foi quebrado, ele foi danificado. Me lembro de imagens religiosas, né? Como a Nossa Senhora lá, da pracinha da Nossa Senhora de Fátima, em que quantas vezes vândalos iam e quebravam a imagem da santa. Ou seja, não é algo novo, é triste. Um dos casos que mais me arrepiam até hoje, né? Não me lembro qual era a administração, isso aí já faz muitos anos. O pessoal tinha acabado ali algum tipo de... Acho que era a primeira duplicação da Avenida Barabá, aquele primeiro trecho. E a prefeitura havia colocado as mudas, né? Ali começando no parque de exposições e seguiu até onde havia sido duplicado. Se não foi no mesmo dia ou foi na mesma semana, passou um indivíduo arrancando e quebrando todas as mudas até onde ele deu conta. Quer dizer, é uma falta de cidadania, de senso, uma falta de sentido, de comunidade, que entristece a todos. E todos nós saímos perdendo, infelizmente. E aí eu ainda busco na memória, bem lá atrás, antigamente, quando nós precisávamos muito dos aparelhos públicos, os chamados orelhões, quão terrível era você chegar até o orelhão, precisava fazer uma chamada e ele estava depredado, destruído. Havia pessoas que chegavam ao cúmulo de roubar a própria cabine. O que a pessoa ia fazer com aquilo? Então, assim, é algo que dói, que machuca e que nos fere enquanto comunidade. É uma falta de consciência. Professor, e a gente está falando aí de um crime, né? Vandalismo é um crime. E qual é a punição para esse tipo de crime? Então, Guilherme, é sobre a punição, né? No caso desse jovem, ele foi pego, foi preso. E é isso mesmo. Pena que não acontece mais vezes. E veja, não é que as pessoas não possam ter uma segunda, terceira chance. Devem ter. As leis existem para isso, os julgamentos são feitos para isso. Mas a pedagogia do vândalo, principalmente desse que destrói o patrimônio público e muitas vezes até o patrimônio particular, deveria justamente a punição de reparar o seu dano. Eu espero que, caso isso acabe num juízo ou quem tem autoridade para isso, que ele receba lá a punição de ter que lavar a sujeira que fez, de ter que repintar a sujeira que fez, que ele possa entender que aquilo que ele faz macula, estraga o que é de todo mundo. Se ele tem alguma revolta com a sociedade, se ele quer delimitar a sua arte, que ele escolha uma área onde eles lhe autorizem a fazer isso. Porque a pichação e o grafite são coisas muito diferentes. Enquanto o pichador quer deixar lá a sua marca meio que de ousadia, o grafiteiro, quando devidamente autorizado, ele deixa no espaço arte. Ele deixa um espaço que muitas vezes está abandonado, está degradado, um espaço de beleza. Uma expressão, inclusive, de comunidade, uma expressão que é da urbanidade. São coisas muito diferentes. Ou seja, a polícia agiu da forma mais correta. Quem denunciou, e eu acho que isso é fundamental, se alguém vê alguém vandalizando e tiver a oportunidade, filme, grave, tire a foto, para que essa pessoa seja encontrada, para que ela seja punida e para que ela possa reparar o dano que ela cometeu. E isso tem um efeito pedagógico. Quando a punição acontece, outras pessoas são desencorajadas a repetir esse ato aí leviano. Por que que é leviano? Porque ele fere toda a comunidade. Repito, aquilo que é público deve ser cuidado por todos, em todas as áreas. Isso independe de quem é o governante, independe de quem está naquele momento no governo, porque toda obra que ele faz, todo equipamento que ele entrega, é dinheiro público, é dinheiro do povo. E esse dinheiro tem que ser valorizado. E é uma pena que muitos adultos, crianças e adolescentes não entendam isso. É só a gente observar, quando a gente vai na escola pública, como é que algumas salas, carteiras e cadeiras são destruídas e depredadas pelos próprios alunos. É falta de consciência. É falta de mais cultura, de mais entendimento. E por hoje é isso. Forte abraço, Guilherme, e abraço a todos os nossos ouvintes, e que a gente possa ir conscientizando, desde crianças, para que as pessoas possam cuidar do que é público. O que é público é de todos, tem dono. Forte abraço, fica com Deus, até a próxima. Então, falando sobre vandalismo, sobre o fato que aconteceu no Coreto Municipal de Patos de Minas, no último domingo, conversamos com o comentarista do Sistema Clube, Professor Brás Paulo, para a Rádio Clube 98, repórter Guilherme Camargos.